O Naná que levou o Recife para o mundo inteiro, levou a nossa cultura, o talento da nossa gente. Ele agora está imortalizado aqui no lugar que ele sempre brilhou. E ele daqui, em cima das alfaias e com seu birimbau, ele vai continuar regendo todos os carnavais do Recife, todos os anos, aqui no polo principal do carnaval que acontece na nossa cidade. Estou muito feliz, uma homenagem bonita, a família dele estava muito feliz aqui com a gente também. O Bustinaná aqui compondo mais um espaço importante na nossa cidade. Estou muito feliz pela imortalização de alguém que ensinou a muita gente na nossa cidade, que foi exemplo e referência para muitos meninos e meninas que hoje são adultos, que estão na música, que são músicos aí em tantos e tantos maracatus. A gente está muito feliz com essa homenagem.